E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês sete tipos de dedilhados pra vocês mudar a forma de vocês estarem tocando. Então pra quem tem dificuldades em dedilhados, vocês vão conseguir aprender depois dessa aula de uma vez por todas. Então vai ser bem legal, galera, porque vocês podem estar aplicando em qualquer música que vocês quiserem. E o mais interessante, eu particularmente adoro tocar dessa forma. Eu acho que a música fica muito mais bonita. Você que já acostumou a tocar sempre da mesma forma batido, que eu acredito que é uma forma um pouco mais grosseira, você vai conseguir aprender a utilizar as pestanas. Também tem mais uma vantagem que você também pode estar utilizando os dedilhados, além de aplicar nas músicas pra fazer fundos musicais também, pra pregações. Então eu acho que é bem legal, bem importante vocês conhecer algumas formas de fazer dedilhado e mudar a sua forma de tocar. Então vamos lá, galera. Como que vai funcionar? A gente vai pensar primeiro na mão direita, sendo P, I, M, A. O dedinho a gente não usa. Por que P, I, M, A? Porque o P é o polegar, o I é o indicador, o M é o médio e o A é o anelar. Então vai ser P, I, M, A. É importante vocês gravarem isso ou anotar num caderno, que isso vai facilitar bastante pra gente estar seguindo aqui com os nossos dedilhados. Agora, na mão direita, o que vai acontecer, galera? A gente sempre vai usar o polegar pra poder estudar esses dedilhados. O polegar sempre na primeira corda de cima. O indicador na terceira corda, de baixo pra cima. Um, dois, três. O médio embaixo e o anelar na última. Então o I, M, A, os três dedos vão ficar nas três últimas cordas. E o polegar na primeira corda de cima. Sempre dessa forma pra qualquer um dos sete dedilhados. Beleza? Então vamos pro nosso primeiro dedilhado, que vai ser P, I, M, A. Vai ficar P, I, M, A. P, I, M, A. Esse aqui é o nosso primeiro dedilhado. Segundo dedilhado, P, A, M, I. Vai ser ao contrário, subindo. P, A, M, I. P, A, M, I. Bem simples, né? É ele subindo. P, A, M, I. Próximo dedilhado, P, I, M, I, A, M, I. Agora a gente vai descer e subir. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Então vou descer e subir. Próximo dedilhado, P, A, M, I, M, I. A gente vai subir e descer. P, A, M, I, M, I. P, A, M, I, M, I, M, I. Então é subindo e descendo. Próximo dedilhado. Vai ter um monte de P, I, M, I, A, I, M, I. P, I, M, I, A, I, M, I. P, I, M, I, A, I, M, I. Agora o próximo vai ser P, I, M junto com A. Você vai puxar os dois dedos juntos e o I de novo. Então fica assim. P, I, M junto com A e o I. P, I, M junto com A e o I. P, I, M junto com A e o I. E o último dedilhado. Vai ser P, I, M, I, M, I, M, I, M, I, M, I, M, I. Três vezes. P, I, M, I, M, I, M, I, M, I. P, I, M, I, M, I, M, I, M, I. Bem facinho esse. Então recapitulando o sete. Número um. P, I, M, I. Dois. P, A, M, I. Três. P, I, M, I, M, I, M, I. M, I, M, I, M, I, M, I, M, I. Quatro. B, I, M junto com A e o I B, I, M junto com A e o I e o 7 que é P, I, M, A, M, I, A, M, A tudo junto P, I, M, A, M, I, A, M, A Legal, né? Então aqui eu fiz rápido para o vídeo não ficar muito longo mas para vocês conseguirem entender como que a gente monta os dedilhados agora sabendo disso você pode estar treinando um por um com mais calma, com bastante tempo repetindo várias vezes que desse jeito você vai conseguir dominar é claro que no começo é um pouquinho complicado difícil de entender mas anota num papel treina bastante um por um até você conseguir dominar cada um deles e depois é só aplicar nas músicas que vocês quiserem então vou dar um exemplo aqui com acordes é muito importante vocês entenderem que esses três dedos I, M, A sempre vai ficar nas três últimas cordas agora o polegar ele pode tocar tanto na primeira quanto na segunda quanto na terceira corda tudo vai depender do acorde que você estiver tocando então um exemplo para vocês verem por exemplo se eu tocar uma música em Sol Sol Ré com baixo em faça senida Mi menor com sétima Si menor com sétima agora o polegar já está embaixo na penúltima corda o Dó também Sol com Si Lá com sétima também na quinta corda agora o Ré vai ser na quarta corda o polegar já está lá embaixo e o Sol lá em cima então tudo depende então tudo depende o acorde que você for usar para você saber aonde que o polegar vai ser tocado os três dedos sempre nas últimas e é só aplicar nas músicas que vocês quiserem beleza? então é isso galera espero que vocês tenham gostado lembrando que se vocês estão gostando estiverem gostando desse quadro eu quero que vocês deixem bastante like para mim saber que vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo para mim estar trazendo mais vídeos dessa forma e também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula e se tiver alguma sugestão para mim estar gravando de vídeo também pode estar deixando aqui que eu vou estar lendo e tentando gravar para vocês então é isso aí galera o vídeo foi esse um abraço para todos vocês até a próxima valeu tchau 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 tchau